Por que não? Desculpa esfarrapada Mentira mal contada O que é que tem? Se a culpa é transferida Pra outro alguém Eu também Acho que assim tá tudo bem Sai pela tangente, tudo bem Sujei embaixo do tapete, tudo bem Ficou dito pelo não dito, tudo bem Dá pro sol com a peneira e tudo bem Como não admirar sua inteligência Mas é pena só usar em caso de emergência Pra se safar Energia mal empregada Com a cara mais lavada Eu também Devo achar que assim tá tudo bem Sai pela tangente, tudo bem Sujei embaixo do tapete, tudo bem Ficou dito pelo não dito, tudo bem Dá pro sol com a peneira e tudo bem E aí Sai pela tangente, tudo bem Sujei embaixo do tapete, tudo bem Ficou dito pelo não dito, tudo bem Dá pro sol com a peneira e tudo bem Sai pela tangente, tudo bem Sujei embaixo do tapete, tudo bem Ficou dito pelo não dito, tudo bem Dá pro sol com a peneira e tudo bem Uh, 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 uh Obrigado.